Caríssimos CACedistas, um diplomata e um servidor público brasileiro que busca representar o Brasil no exterior junto a outros países ou junto a organizações internacionais. Dentre as atividades e atribuições próprias da diplomacia, está, por exemplo, de recolher informações sobre assuntos importantes que acabarão ajudando na formulação da política externa brasileira e atuar em atividades muito amplas, por exemplo, a promoção comercial do Brasil, ajudando o Brasil a ampliar a sua presença em mercados externos, com suas exportações, a promoção dos valores brasileiros e da cultura brasileira no mundo, ou seja, abrir o espaço para o Brasil no exterior, tornando o Brasil um ator mais conhecido, além, naturalmente, de buscar melhorar e facilitar a posição do Brasil em negociações internacionais muito amplas, em temas como, por exemplo, comércio, em questões relativas ao meio ambiente, a direitos humanos e por aí vai. Legenda Adriana Zanotto